Olá, sejam bem-vindos ao curso de Geografia Física. Sou o professor Gabriel Santos, atuo como orientador e AD do curso de Graduação em Geografia, professor do curso Preparatório para o Enem, realizo pesquisas sobre as práticas do cinto segundo Paulo Freire, a formação de professores. Orologia O que é orologia? Orologia é a ciência que estuda e descreve a formação das montanhas. Como se formam as montanhas? As montanhas são formadas, são algumas das mais fascinantes e exuberantes formas de relevo. Elas possuem atitudes muito elevadas em relação ao seu entorno e acentuadas, as declividades apresentando até mesmo variações climáticas entre o seu topo e as áreas mais baixas. Geologicamente falando, trata-se quase sempre de um tipo de formação recente, e por isso pouco moldado pelos agentes externos de formação do relevo, como a água e os ventos. As montanhas são classificadas justamente por suas diferentes origens. Assim, compreender os tipos de montanhas é também entender a forma como elas surgiram na Terra. Montanhas vulcânicas Montanhas vulcânicas Montanhas vulcânicas As montanhas surgiram a partir da erupção vulcânica e geralmente são compostas por vulcões adormecidos ou extintos. Apresentam, por isso, uma grande quantidade de rochas magmáticas, excru... 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 excruz... excruzivas... normalmente... Basílicas 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 As montanhas vulcânicas, na grande parte dos casos, formam-se conforme o esquema a seguir, demonstrando, no entanto, uma série de vulcões ainda ativos, também podem ser consideradas, por exemplo, de... montanhas de falhamento Montanhas que surgem a partir da ocorrência de uma falha geológica que transforma um terreno mais ou menos plano em um perfil escarpado e depois ganha contorno montanhoso. Montanhas de erosão São as montanhas que se formam a partir de desgaste das rochas que compõem o relevo. Podem acontecer de duas formas. 1. Pela erosão do ambiente ao redor, rebaixando e transformando a área não desgastada em montanha. 2. Pela cúmulo de sedimentos provenientes de outras áreas eruditas, formando murros que, posteriormente, podem transformar-se em montanhas. Esse tipo de montanha geralmente é formado por rochas sedimentares. Montanhas dobradas São o tipo mais comum de montanhas, sendo também as que apresentam as mais elevadas atitudes. Elas formam-se a partir das ações de tectonitos a partir de choques entre duas placas tectônicas que empurram o terreno para cima, são formações geologicamente recentes e, portanto, pouco desgastadas. Uma montanha é um aspecto físico natural da terra que se eleva bem acima dos seus arredores. Mais alta que o monte, colina ou morro, quase sempre ela é encostada, íngreme e um pico arredondado ou ponte agudo, além de ser raramente isolada. Um grupo de montanhas chama-se de serra e uma serra muito extensa ou uma sequência de serras contíguas, geralmente chamada de cadeia ou cordilheira. Ourologia é a ciência que estuda e descreve a formação das montanhas. Como nós sabemos, o Monte Everest está localizado na cortilheira do Himalaia e é a maior montanha do planeta. A cortilheira surgiu com um processo natural conhecido como desdobramento moderno, também conhecido como cadeia orogênicas. São estruturas geológicas que se originam em virtude das ações do tectonismo e correspondem à formação de cadeias montanhosas, apresentando as maiores atitudes do planeta. Por serem relativamente jovens, se comparadas a outras formações do planeta. Dessa forma, o lento processo de erosão ainda atua sobre suas formações. Diferente do desenvolvimento antigo, onde os processos de erosão foram responsáveis pela formação de planaltos e bacias sedimentares. O início da formação das principais cadeias de montanhas da Terra não ocorreu antes de 250 milhões de anos atrás, durante o período terciário. Estima-se que o Himalaia tenha surgido cerca de 50 a 40 milhões de anos atrás, quando as massas da Terra, da Índia e da Eurísia, impulsionadas pelo movimento das placas tectôneas, colidiram. Em 2005, a China recalculou a altura da montanha e chegou ao resultado de 8.844 metros de altura, sendo a montanha mais alta do planeta. Obrigado por assistir, nos vemos na próxima aula.